Fala galera, aqui é Chapa Noob com mais um episódio de Don't Starve. Vamos fazer o seguinte aqui, eu... Ah, eu precisava fazer gaiola, eu preciso de ouro. Peraí, deixa eu arrumar aqui, que eu vou lá pegar ouro, pelo menos eu preciso de 6 ouros para fazer uma gaiola. Ah, deu certo aqui o sanduíche, pelo menos saiu o sanduíche, eu tenho que deixar feito mais uma... Ah, essa carne está estragando, já vou usar tudo que estiver estragando para não ficar segurando isso daqui. Beleza, assim está bom, eu vou aproveitar... Não, acho que está bom assim, eu tenho que pegar ouro. Caramba, é só aqui mesmo que tem pedra. Como aqui tem tal bird, acho que eu não vou vir aqui não, porque senão vai demorar muito, eu vou começar a vir aqui para cima, porque aqui tem bastante pedra. Qualquer coisa a gente até pega um pouco de aranha. Aranha não, de teia, né? Que a nossa teia também acho que está acabando. Quanto que eu tenho de teia? 6. Beleza, vamos embora aqui já. E eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou ir até lá em cima pegar pedra e qualquer coisa, um pouco de teia e glândula, eu vou aproveitar e vou ler os comentários do episódio anterior, beleza? Então, vamos lá. O primeiro aqui é do Marcos Vinícius, ele fala assim, ei Japa, faz o curativo de mel, usa dois papiros e um mel, recupera 30 HP, realmente muito bom. Então, acho que é o melhor que tem, o curativo seria o melhor, que acho que é o que recupera mais dos itens de cura, né? Só que eu acho que ele fica um pouco pesado por causa do papiro, porque o papiro não é um item que você consegue fazer assim tão abundantemente, né? De lote, assim, de bastante, de... Nossa, eu falei tudo errado agora, acho que o português não ficou certo agora. Mas não é aquele item que dá para você fazer sem parar, né? Porque o reach também é um pouco mais complicado de conseguir. Então, eu prefiro mais a Hell in Save, né? Depois, quando eu voltar para o acampamento, eu vou ver ali as diferenças, mas o principal de cura seria acho que 10 de HP de cura, né? A diferença. O curativo recupera 30 de HP e a Hell in Save, se eu não me engano, recuperava 20. Mas depois, quando eu voltar, se eu não me esquecer, eu faço um deles, eu faço a Hell in Save, né? Beleza? Próxima aqui é do Washington Bastos de Oliveira. Japa, lembre que o inverno vem no dia 21. Se prepara antes de sair. E suas B-Box não vão dar muita coisa, já que o inverno vai vir. Então, a B-Box eu deixei mesmo feito, porque depois eu acabo esquecendo de fazer e acabo ficando sem mel, né? Então, eu já deixei feito, ele dá um pouquinho de mel ali, tá bom. Qualquer coisa, a parte do meio do inverno, a gente fica ali dando umas voltas nas cavernas, né? Para ir pegando alguns itens e encontrar, pelo menos, a entrada das ruínas. Agora, o bem lembrado, né? Foi me lembrar que o inverno vinha no dia 21. Eu sempre acabo me esquecendo de ver os dias, né? A gente tá aí no dia 19, então daqui a pouco já chega o inverno. E dessa vez eu tenho que deixar preparado aí pelo menos um casaco, né? Porque eu não encontrei nenhum igluzinho ali do McTusk. O que seria bem melhor, né? Porque daria para pegar muito dente, né? Daria para farmar bastante dente de cachorro. Mas valeu aí pelo lembrete. Próxima aqui é do Diogo Fernandes Arruda. Já, por que acontece se Maxwell zeraram o modo aventura? Então, quando eles terminaram o modo aventura, que dava para liberar ele, quando você terminava com qualquer personagem, o Maxwell era libertado e você começava o jogo com ele, né? No caso, naquela época, pelo menos, não sei como é que tá agora, quando você zerava com o Maxwell, você continuava o jogo com o último personagem que você tinha zerado o modo aventura, né? Se você jogou o modo aventura a última vez com o Wilson, por exemplo, e terminou o jogo, liberou o Maxwell e você começa a jogar com ele, quando você zera com o Maxwell, você volta com o Wilson, beleza? Só não sei agora como é que tá, que já faz um tempo que eu não termino o modo aventura de novo. Próxima aqui é do LucasCraft. Já para parei de jogar Don't Starve, mas vou continuar assistindo seus vídeos massas desse jogo. Espero que não se irrite, porque já faz tanto tempo que eu jogo que enjoei. Até mais, like mais favorito. Valeu aí pelo like favorito. E não tem nada para se irritar, né? Acontece com todo mundo, né? Você acaba jogando o jogo bastante, bastante tempo, e acaba dando uma enjoada. Mais pra frente, acaba voltando. Acontece comigo quase toda hora, né? Principalmente com o SimCity. SimCity eu joguei pra caramba. Dei uma enjoada, depois voltei nessas últimas atualizações. E depois já dei uma parada de novo. O Don't Starve eu tô jogando mesmo, é só nesse save, né? Eu não tô fazendo mais um outro save. Eu tô jogando uns outros jogos aí, né? O pessoal aí que quiser jogar um multiplayer, alguma coisa na Steam, eu tô deixando o meu usuário aqui embaixo, na descrição dos vídeos. Então quem quiser me adicionar, pode adicionar aí pra gente jogar qualquer outro jogo. Quando sobra um tempo eu sempre tô jogando algum outro jogo. Beleza? E continua aí visitando o canal. Eu tô querendo fazer mais séries, né? Só que o que me falta é tempo, né? Eu queria terminar algumas séries que eu tinha começado, que era o The Cave. Começar umas outras que eu também tava querendo, mas pela falta de tempo. Eu vou ver se eu consigo fazer assim nos fins de semana. Fazer umas gameplays e qualquer coisa cortar. E ir cortando pra ir jogando no meio da semana. Beleza? Mas vamos ver aí como é que ficou o tempo aqui, o calendário. Valeu. Próximo aqui é do Otávio Becker. Japa, qual o jeito mais fácil de liberar o Maxwell? Like? Então, o Maxwell, que eu saiba, você só consegue liberar terminando o modo aventura, né? Que é o jeito normal, né? Agora, me parece que tem mod que dá pra... Mod ou era mod ou era comando no console do jogo, Que daria pra você liberar os personagens, né? Só não sei... Eu sabia que tinha um jeito que dava pra você liberar, só que você tinha que fazer isso toda vez que começava o jogo. Só não sei como é que tá agora, que eu não dei uma olhada sobre isso. Eu só lembro de ter lido sobre isso daí. Mas o melhor jeito seria você terminar o modo aventura, né? Começa a jogar o modo sobrevivência mesmo. E quando você estiver bem habituado, começa a ir no modo aventura e... Tenta aí terminar o modo aventura e liberar o Maxwell. Beleza, chegamos aqui. Vamos... Pera aí, deixa eu guardar essas coisas, senão eu tô ocupando muito espaço. Nem comi o sanduíche. Não deixei cozinhando alguma coisa aqui? Ah, eu não deixei cozinhando. Fica cozinhando aí. Eu vou aproveitar. Já vamos fazer aqui a gaiola. Cadê? Gaiola. Cadê ela? Desce. Aqui. Dois papiros e duas sementes. Já vamos fazer aqui. Dois papiros. E duas sementes aqui. Uma, duas. E já vamos deixar feita aqui uma gaiola. Acho que a gaiola eu vou botar por aqui. Acho que aqui. Não, aqui. Pera aí, deixa eu tirar esse passarinho aqui que tá atrapalhando. E agora a gente coloca... Não, aqui. Aí. Acho que por aqui tá bom. Aí. Já vamos deixar esse passarinho aqui dentro. A gente vai ter que levar mais um passarinho lá pra baixo, né? Vou deixar isso daqui aqui. Vai que pega algum outro passarinho até melhor pra gente. Vai ter comida. E vamos fazer o seguinte. Eu provavelmente vou lá pra baixo. Ah, é. Eu tava esquecendo. Eu ia mostrar aqui, né? Eu acho que vale mais a pena fazer... Esse... Em vez de fazer aquela... Como é que chama? Calma aí. Eu não sei onde que tá agora. Tá aqui, ó. Eu, em vez de fazer a Rony Polis, eu prefiro mais fazer a Hellin Save. Porque ele usa papiro, né? E papiro você precisa de... Se eu não me engano, era quatro? Acho que precisava de... Cadê? Pera. Precisava de quatro Reed. Eu acho que é muito pesado pra fazer essa cura, né? Eu acho melhor fazer a Hellin Save. Porque a Hellin Save usa só duas cinzas, uma pedra e uma glândula, né? Então chega a ser mais prático. E ele recupera vinte. Se eu não me engano, era vinte. Já vamos aproveitar aqui e fazer mais? Cadê a... Cadê as glândulas? Ah, tá aqui. Já vamos fazer tudo o que dá? Não, não é aqui. É aqui. Isso aqui dá pra fazer mais dois só. Acabou minhas cinzas. Eu tenho que pegar e fazer mais cinzas depois. Cadê? Guarda isso daqui. Comida. Ouro. Ouro. Isso daqui a gente usa. E beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Guarda isso daqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Lá embaixo o esquema é fazer isso daqui, né? Você pega a Dragon Fruit, dá pro passarinho. E reza pra ele dar pelo menos umas três. Caramba, ele deu... Ele só deu uma. Normalmente ele dá umas duas ou três, né? Se desse duas de Dragon Fruit, a gente já começava a plantar tudo, né? Dragon Fruit. Só que depende muito da sorte isso daí, né? Uma abóbora. E já vamos aproveitar e já deixar uma outra semente aqui. Eu tenho que dar uma olhada onde é que tá a pegada do qualafante. Depois eu tenho que dar uma procurada na pegada do qualafante, porque eu vou precisar pro dia 21. Próximo dia já é inverno, né? Que o pessoal me lembrou. Eu não costumo ficar vendo o dia, eu acabo esquecendo. Bom, então... Deixa eu guardar isso daqui. Guarda. Já vamos comer esse sanduíche aqui. E é o seguinte, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Acabou ficando um pouco curto, né? Mas eu tô com uns compromissos aí. Eu vou ter que deixar esse episódio um pouco mais curto, senão eu não vou ter tempo de renderizar ele. E nem tempo de upar, né? Lá pro YouTube. Então, bom, é isso daí. Deu pra gente fazer a gaiola. Vamos só preparar algumas coisas pra gente já ir pras ruínas, né? Pras ruínas não, pras cavernas, né? Eu preciso... Eu preciso fazer... O que que era que eu preciso? Não, não é pra pegar isso daqui do Chester. Deixa isso aqui. Ah, eu vou levar isso daqui. Porque eu vou plantar tudo lá embaixo. Acho que eu não vou plantar por enquanto aqui em cima. Porque já vai ser inverno, né? E não vai nem nascer. Então eu vou levar tudo lá pra baixo, isso daqui do Chester. E eu não posso esquecer de tentar levar o Chester lá pra baixo, né? Parece que aparece um outro Chester ali embaixo. Não sei. Então eu tenho que tirar as coisas dele pra levar. Bom, então é isso daí. O episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí